Aí quer dizer que tem um novo integrante nos tralhas Os tralhas chegou, é o Cleitinho tá Defuses, aí é loucura Antônio oficial, tá o play na puta Me desculpa te dizer, mas vou ter que te falar O terror dos emocionado, acabou de chegar Meu rugo é tralha na disposição, não corro da guerra, tu é alemão Vaga de bandido, mas é um comércio E lá o nosso nome desse a tua guerra Roubamos teu lugar, isso eu só lamento Por isso tudo é o estalhado momento Os verdadeiros tralhas que me deixam fraco Só na internet que ele paga de bandido Se ele soubesse que ela vem me ver escondido Ai, ai, otário, eu para de ser iludido Não mora contigo, mas só fode comigo, vai Só na internet que ele paga de bandido Se ele soubesse que ela vem me ver escondido Ai, ai, ele liga perguntando se ela já tá em casa Ela sentando postralha, ela sentando postralha Ela sentando, quecando, sentando ele ligando Ela quecando, sentando, quecando ele ligando E ai, 10G no beat, como é mesmo? Ou dá um play na putaria E quem é obrigado a ser fã do estalha Me desculpa te dizer, mas vou ter que te falar O terror dos emocionado Acabou de chegar Meu vôgo é talha na disposição No corro da guerra, tu é alemão Vaga de bandido, mas é um comércio Vira o nosso nome, desce a tua guerra Roubamos teu lugar, isso eu só lamento Por isso tudo é o estalha do momento Os verdadeiros tralhas que me deixam fraco Só na internet que ele paga de bandido Se ele soubesse que ela vem me ver escondido Ai, ai, otário, eu para de ser iludido Não mora contigo, mas só fode comigo, vai Só na internet que ele paga de bandido Se ele soubesse que ela vem me ver escondido Ai, ai, ele liga perguntando se ela já tá em casa Ela sentando pro estalha, ela sentando pro estalha Ela sentando, quicando, sentando e lhe ligando Ela quicando, sentando, quicando e lhe ligando E aí 10G no beat, como é mesmo? Ou dá um play na putaria E quem é obrigado a ser fã do estalha Ha ha! Oh!